Atenção, Medianeira e região Domingo, quatorze de novembro, véspera de feriado, tem Show nacional com eles O Henrique só lamenta, se você não quiser A Giovanna B e Santador MC Stett e Bob A Lux Lounge traz mais um super show para você não perder o ritmo MC Stett e Bob Na Lux Lounge, em Medianeira Reservas de mesas, camarotes e ingressos antecipados Pelo telefone quarenta e cinco nove noventa e oito zero três oitenta e sete vinte e um Com Diego, Lux Lounge, viva momentos inesquecíveis